Louvarei, exaltado, pra sempre exaltado Vida com ele, louvarei Ele é o Senhor, tua verdade vai ser queimada Glorifiquem teu sangue, rei, exaltado, rei, exaltado Louvarei, exaltado, pra sempre exaltado Louvarei, exaltado, rei, exaltado, rei, exaltado Louvarei, exaltado, pra sempre exaltado E o meu homem generations E eu não te morrer Louvarei, exaltado, rei, exaltado, rei, exaltado Louvarei, exaltado, rei, exaltado, rei, exaltado rei, exaltado けて imaglado, rei, exaltado, rei, exaltado Ele é exaltado, o rei é exaltado, Deus é meu Senhor Ele é o Senhor, a verdade vai ser que é irá Ele é exaltado, o rei é exaltado, Deus é meu Senhor Ele é o Senhor, a verdade vai ser que é irá Ele é o Senhor, a verdade vai ser que é irá Ele é o Senhor, a verdade vai ser que é irá Ele é o Senhor, a verdade vai ser que é irá Ele é o Senhor, a verdade vai ser que é irá Ele é o Senhor, a verdade vai ser que é irá Ele é exaltado, ele é exaltado do céu Ele é exaltado, ele é exaltado do céu Amém!